Todações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Welly, meus amigos! E aí, manos, hoje a Alanis Bonner aqui com vocês, boa noite! Boa noite, meus amigos! Aqui é Fátima Caio com vocês para trazer notícias direto da Evo 2019, porque tivemos aí alguns trailers liberados durante os eventos que estavam acontecendo dos seus jogos, e hoje vamos falar de Dragon Ball mais uma vez aqui no canal, meus amigos! Vocês gostaram muito do último vídeo que falamos aí do anime, e desta vez é o momento de falarmos do jogo, que esteve também num campeonato lá na Evo, e foi liberado o trailer de alguns personagens aí, que deixou a gente bastante empolgado, mas antes da gente continuar, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanis Bonner! Comece falando aí, rapaz, sobre o trailer que foi liberado aí, os personagens que virão para o Dragon Ball FighterZ em breve! Anunciado na Evo, nesse final de semana, três personagens aí que foram confirmados, Um deles, a gente vai discutir aí se é a possibilidade de ser personagem mesmo ou skin, mas os personagens são Janemba, Godita Blue e o Broly do filme Dragon Ball Super Broly! Obrigado, Alanis Bonner! Vamos falar aqui primeiramente do nosso querido Janemba, que ele aparece lá no filme Dragon Ball Z Uma Nova Fusão, que é onde aparece pela primeira vez o nosso querido Godita, essa fusão poderosíssima que a gente viu no Dragon Ball Super aí no filme, né, aparecendo para poder enfrentar o Broly, só que a gente vê a sua aparição primeiro nesse filme que não é canônico, né, o Godita se tornou canônico mesmo só no filme do Dragon Ball Super, que a gente até vê lá que eles, durante o momento da luta contra o Broly, quando o Goku se teleporta lá para o Piccolo e tal, o Vegeta, ele não sabe os passos. Então é interessante notar que o Godita, cara, ele aparece pela primeira vez no filme do Dragon Ball Z ali, e eu acho que muitas pessoas que não acompanharam essa época dos filmes, né, lá atrás, e pegam do Dragon Ball Super em diante e tudo mais, podem ter até se surpreendido durante o trailer, porque a gente vê, né, cara, o Godita ali transformado em Super Saiyajin, no embate contra o Janemba e tudo mais, porque realmente isso acontece. E o Janemba, ele é um personagem bastante interessante, cara, eu acho bem legal eles estarem colocando ele num jogo assim, porque ele tem uns esquemas de luta ali, que vocês até viram no trailer, né, tá até passando na tela aí para vocês, e são bem legais, e eles até pegam muitas coisas dos próprios filmes, do próprio anime, para poder colocar nos personagens, isso é uma característica da Arc System Works aí, que funciona muito bem no Dragon Ball, e a gente vê muitos golpes característicos, né, Alanis? É, eu achei muito interessante quanto de fanservice que tem nesse Janemba, o Janemba, ele é um personagem que é um vilão que foi esquecido, o fato dele estar presente no jogo ali, isso me alegra muito, particularmente, como fã, né, eu acho que o Janemba, ele foi um dos vilões mais legais que eu já vi ali, tirando o Frieza, eu gostei muito do Janemba, principalmente porque ele era muito forte, e ele é praticamente a reencarnação do mal, ele é o resultado do excesso de energia maligna que estava presente no mundo na época lá. Aí ele se manifestou lá no mundo espiritual, e aí o Goku vai lá para resolver o problema e tal, junto com o Vegeta. Uma coisa que eu achei interessante no gameplay dele, é que ele me lembrou muito o Gargus, do Killer Instinct, a gente até comentou, né, Caio? Caramba, parece o Gargus isso aí? Pois é, cara. Porque ele dá o soco lá, e o soco abre portais e sai em diversos lugares. Que é um ataque característico dele que aparece no filme, né, mano? Exatamente, junto com aquele outro golpe que eu achei sensacional, que ele faz um risco com o dedo no espaço, assim, e começa a sair vários shards como se fossem pedaços de vidro. É uma habilidade muito legal que ele tem no filme, faz um estrago violento lá no Goku e no Vegeta por conta dessa habilidade, e a gente vê isso no jogo também. E aí a espada característica do Janemba também está lá, e os golpes com espada também. Eu estou bem curioso para ver como é que vai ser esse personagem, Caio. A gente até viu um pouco dos mix-ups dele ali no trailer, né, cara? E ele parece que vai ser um personagem um tanto quanto diferenciado, assim. dos outros, sabe por quê? Parece que ele tem muitos poderes dentro dos próprios combos. Não é muita porradaria igual alguns são. Ele parece que utiliza vários poderes ali dentro daqueles combos. Com as espadas que fazem os cortes de ki, essa espécie de caco de vidro que você mencionou, os socos lá que acertam os oponentes através dos portais. Então vai ser bem interessante. Eu quero ver ele na mão dos pro-players, cara. O que os caras vão fazer com ele? Seguindo, né, a notícia ali, o outro personagem que veio mostrando ali, que eu fiquei bastante impactado porque eu não fazia ideia, né? Eu não tenho acompanhado vazamento. E de repente os caras vão lá e apresentam o Godita, cara. E essa era uma coisa que eu queria desde o começo do jogo. É, eu lembro que desde que o Dragon Ball FighterZ foi lançado, o Alanis comentava mesmo do Godita. Eu também estava com a esperança do personagem vir. E que bom que eles colocaram, mano. Porque se tem Vedito, não pode faltar o Godita ali também no meio, né? Eu acho que foi bem interessante a proposta aí. E o mais legal ainda disso aí é que eles pegaram o Godita do filme, cara. Pra poder colocar ali dentro do jogo. Então a gente vê, durante o trailer dele ali que aparece, muitos dos movimentos que foram apresentados no filme, cara. Desde a pose de luta lá que ele faz. A mão sobre a cintura lá. Aí ele eleva o ki dele. Até aquele poder que ele utiliza lá no Broly também, entendeu? Ele cruza os braços e faz uma rajada de ki de baixo pra cima do Broly. Até o momento mesmo que ele vai fazer o Kamehameha e dá aquele close no rosto dele assim. Nossa, é muito foda, velho. A gente tá enxergando o filme dentro do próprio jogo, mano. Como eu tô com a memória do filme muito recente ainda. Memória fresca. Fiquei muito contente com a forma como eles apresentaram ali o Godita. Fiquei muito empolgado. Isso até me motivou a voltar a jogar Dragon Ball. Deixa eu contar um momento curioso aqui pra vocês. Que foi o seguinte. Quando eu e Alanis estavam assistindo a Evo. A gente tava assistindo junto, comentando e tudo, né? Aí passou esse trailer. Quando mostrou o Godita. Antes de mostrar até mesmo que o Broly vinha, né? Porque não teve trailer do Broly. Mostrou ele numa cartilha lá no final com todos os personagens. Aí o Alanis, lá no momento do trailer do Godita, ele falou assim. Nó, cara. Eles tinham que colocar o Broly do filme também. A gente nem imaginava que ia estar o Broly do filme. Apesar, assim, de... Muita gente pode até falar, tipo. Não, era meio evidente. Vocês colocaram o Godita e tudo mais. Mas não. Não era evidente porque o Broly já tá no jogo, entendeu? O Broly dos filmes antigos aí. Então, assim. Pra gente era um pouco difícil eles colocarem um outro Broly. Mesmo tendo vários Gokus ali dentro, entendeu? Mas não, cara. Quando mostra o final do trailer ali, as cartilhas com todos os personagens desse pack que foi lançado. Tá lá no finalzinho a fotinha do Dragon Ball Super Broly lá. Com o Broly do filme que vai entrar também no roster. E aí, o que que o Alanis faz? O Alanis vira e grita. Kakaroto! Exatamente, rapaz. O bicho entra num hype absurdo aqui, entendeu? E aí a gente até começou a discutir. Porque, assim. Será que eles vão colocar esse Broly ali como uma skin? Um Broly que já existe. Ou será que vai ser um Broly diferente? E a resposta, cara. É que a gente tem quase 100% de certeza mesmo. Vai ser um novo personagem sim. Porque senão não faria sentido eles colocarem ele numa cartilha logo no final ali depois do Godita. E eles teriam colocado lá que seria uma skin. Não. Eles simplesmente colocaram lá. Broly do Dragon Ball Super Broly. Entendeu? Do filme. Então vai ser um outro personagem bem diferente do Broly que a gente já conhece no jogo. Eu acredito que a melhor situação é ser um personagem, né? E aí o que a gente queria comentar é também como é que devem ser as características desse novo Broly. Pra que ele não fique igual ao Broly que já tem. Igual não na questão de golpes, né? Na questão de utilidade dentro do jogo. É. Como o pessoal pode perceber no Dragon Ball Super Broly, até mesmo os produtores mencionaram isso aí quando estavam desenvolvendo o filme. É que esse Broly, ele é bem diferente dos filmes antigos, entendeu? O do antigo, ele era mais tancão. Ele era um personagem mais bruto. Não era um cara tão porradeiro igual a gente tá acostumado a ver os personagens aí. Já no filme do Dragon Ball Super, ele não deixa de ser bruto, mas ele não é um tanque igual esse antigo, entendeu? Ele já é mais porradeiro e tal. Ele é um gorilão, sabe? Ele é fortão pra caramba e tudo. Só que ele mais dá porrada do que ele tanca os negócios. E depois pega o povo, joga na parede, pressiona a cabeça, faz tudo assim, entendeu? A gente vê muito no primeiro filme do Broly e no segundo também a questão da resistência, né? Então os caras iam batendo e ele vinha pra cima igual um trator. Como o Caio comentou ali, tancão até umas horas. E esse novo Broly, ele tem essa característica que é bem mais agressiva. Ele aguenta? Ele aguenta. Mas não tanto. O outro Broly, o Goku manda o Kamehameha na cara dele. Ele vai andando no meio do Kamehameha, pega o Goku pelo cabelo, levanta e solta e dá um murro na cara do Goku que dá até dó. E esse atual não. Esse atual ele defende, ele briga, ele apanha, ele desvia. Os caras jogam ele na parede, atravessa a montanha, depois volta e joga o cara na montanha. Então, cara, a gente tá bem curioso pra poder ver um trailer dele e de gameplay, pra poder ver como é que vai ser as características do personagem. A gente acredita que vai ser bem diferente, sim, igual eles têm feito com os Gokus dentro do jogo ali. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que você achou desse pack novo de personagens do Dragon Ball FighterZ, se você ficou contente. Se você tá curioso pra poder ver mais deles aí em ação, principalmente na mão dos Pro Players. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se eu dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho